Enzo, o Enzo vai estar mostrando a brincadeira para a galerinha, como é que faz? Ele põe a garrafinha em pé e já pegou a bola, está limpando a bola e vai jogar a bola para acertar na garrafinha. Tem que ter muita pontaria, não é isso mesmo o Enzo? Ele está limpando a bolinha e olhando as cores da bola. Ó, jogou! Vamos ver se vai acertar. Atenção pessoal, ele vai jogar a bola, atenção, ele está mirando, ele vai jogar na bolinha, a bolinha na garrafinha. Vamos ver a pontaria do Enzo, vai jogar Enzo na garrafinha? Joga para a galerinha ver, olá galerinha, tudo bem? Acertou! Parabéns! Um ponto para o Enzo Miguel. Vamos estar colocando a garrafinha novamente em pé. Um pontinho para o Enzo Miguel. O Enzo vai estar jogando novamente. Vamos ver a garrafinha. Acertou! Dois pontos para o Enzo Miguel. Mais uma vez, vamos ver aqui. O Enzo vai tentar mais uma chance. Mais uma chance para o Enzo. Vamos ver se vai acertar a terceira vez, atenção. Acertou! Três pontos! Vamos ver se o Enzo vai conseguir agora, o Enzo Miguel. O quarto ponto! Conseguiu! Vamos agora para o quinto ponto. Cinco pontos. Cinco pontos para o Enzo Miguel. Que alegria! Deixe o like, se inscreva para ver as brincadeiras do Enzo Miguel. Vamos ver mais uma pontuação do Enzo? Passa, Gil! Vem, Enzo. Mostra para a turma, para a galerinha. Oi! Quem furou? Quem furou? Será que foi o cachorrinho? Aqui, ela está furadinha aqui na bola. E as cores, ó, azul, vermelho, verde. Cinco pontos que o Enzo conseguiu. Será que o Enzo consegue mais um? Ó! O Enzo jogou a bolinha para cima e vai tentar acertar na garrafinha. Aqui é ao vivo. Ó! Eita! Jogando a bola para cima. O Enzo está brincando. Olha que legal! O Enzo está brincando com a bolinha. Vamos pegar a bolinha aqui. Posso chutar? Ê! Agora nós estamos chutando bola com o Enzo. Ó! Chutou a bola. Ela foi rodando. Papai, pega! Pode pegar? O Enzo já vai pegar a bolinha e vai chutar a bolinha bem bonita. Vai tentar acertar a garrafinha. Atenção, atenção. Quase acertou a garrafinha. Garrafinha. Que incrível! Isso foi incrível. Quase que o Enzo acertou a garrafinha. O Enzo vai tentar acertar novamente a garrafinha bem bonita. Vamos ver? Vai tentar acertar a garrafinha. Ó! Ganhou! Parabéns! Mais um ponto para o Enzo. E chutou a garrafinha também. O Enzo. Que legal! Parabéns, Enzo! E o caminhão? O que aconteceu com o caminhão, Enzo? Que alegria! Tchau, caminhoneiro!